A torcida da ponte, lá na geral, com o sol na cabeça, cantando ponte, ponte, ponte. Zero ponte, zero Corinthians. Bom lançamento, vai chegando a ponte, invasão na grande área, cruzamento é feito para trás, olha o gol. Gol do artilheiro alemão! Mas um gol para a ponte, uma jogada pela esquerda com o Ademir cruzando, começou com o Magal, Ademir cruzou, passou por toda a defesa do Corinthians, alemão botou para o fundo do barbante, gol na ponte aos 3 minutos e 40 segundos do primeiro tempo, Neto. É tudo que o torcedor ponte pretano queria, a pressão, o alemão que é fazedor de gols, jogador que estava dentro da área, o Ralf chegou atrasado, o cruzamento perfeito para trás, de uma maneira inteligente, toma o cartão amarelo, porque eu acho absurdo isso, dar cartão amarelo para o jogador, porque vai comemorar com o seu torcedor, dá uma tranquilidade para a ponte, mas a equipe do Corinthians muito mal posicionada no gol. E o Corinthians com o Romarinho, vamos chegar aos 33 minutos, deu falta. Falta do Diego Sacomã, em cima do Emerson. Você viu o lance aí, Emerson, Guilherme, Guerreiro, Romarinho, Emerson. Fagner, toca a bola a equipe do Corinthians, procura uma maneira de penetrar, de cabeça no gol. O gol é do Corinthians, o Wendel. Ele penetrava à frente do zagueiro da ponta da cabeçada, certeira no canto esquerdo do jogador Roberto. Impactou Corinthians em Campinas. Um grande gol marcado por o Wendel. A verdade é que o Guilherme vem jogando uma bola incrível no Corinthians. Dos últimos jogos desse Campeonato Paulista, ele é o melhor jogador do Corinthians. E a batida que ele deu foi a Lazi, com a Lazenon, a Lá de cá. E ele mete a bola, que sai até um pouquinho de poeira na hora que ele mete a curva na bola. E o Wendel, que não vibrou, ele não vibrou em respeito ao time da Ponte Preta. Não em relação à torcida do Corinthians, muito pelo contrário. E os outros jogadores também não vibraram. Só que eles têm que entender que a torcida do Corinthians é 30 milhões de torcedores. O autor do gol do Corinthians, o Wendel, com o arremesso lateral. Danilo. Olha a sobra, Silvini. Ademir. Bela bola, vai bater, pintou, bateu, vai entrar no gol. Laço do Ferrugem para a ponte. Ele pintou nada mais, nada menos que o Gil, trouxe para a perna esquerda e bateu para o gol. Grande gol da ponte, grande gol do Ferrugem. Dois para a ponte, um para o Corinthians, Neto. Olha, Luciano, do mesmo jeito que começou o primeiro tempo, né? A Ponte Preta fazendo gol com o alemão. E o Ferrugem, que eu já vinha falando há um bom tempo, né? E estava jogando muito, que não é lateral. É um camisa 8. Eu acho que é o primeiro gol dele, depois da volta da cirurgia. Esse menino que passou momentos difíceis da carreira, né? Faz um golaço, jogando bem de lateral direito. Você vê que o Corinthians está numa fase tão difícil, tão ruim, tecnicamente falando, que o Gil, que sempre foi um marcador que fica de frente para o atacante ou para qualquer jogador que fique para enfrentá-lo, ele virou de bumbum. O Gil, hein? Que difícil eu perdi. Também não tira os méritos da equipe da Ponte Preta, que foi para cima e fez o segundo gol. Agora o Corinthians vai ter que reviver e ter que jogar tudo o que não jogou. Olha o Pato correndo para aquecer aí.